Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo comprometido, estamos aqui pra falar de Vasco, um dia muito agitado de fato dentro da colina, se tratando é claro de reforços, dia de treinamento, tínhamos aí novidade no treino de hoje, dessa quarta-feira à tarde no CT Moacir Barbosa, o Vasco também segue no mercado buscando a contratação agora de um zagueiro, é atual prioridade reforçar o sistema defensivo e fechar de vez essa posição e é claro, a gente vai falar sobre isso, tem novo alvo aí no mercado e falar também sobre saída de Bruno Gomes, hoje na parte da tarde foi confirmado que a partir de amanhã o atleta treinará separado do elenco principal e será emprestado nos próximos dias pra um clube que também ainda não teve o seu nome revelado. Vamos trazer todas as novidades, informações, dia também de entrevista coletiva, o zagueiro Anderson Conceição, que é o vascaíno de coração, se emocionando em de fato ser apresentado oficialmente como um jogador do Vasco e muitas outras notícias importantes pra vocês. O vídeo, de fato, tá um pouco mais longo, mas vai valer a pena, então fica até o final pra você informado sobre tudo que aconteceu nesse dia muito agitado dentro do Vasco. Então, se tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo e já se inscreva aqui embaixo porque a sua inscrição é importantíssima pro nosso crescimento. E deixe aí também o seu like pra que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos e o seu comentário pra que eu veja realmente o que você vem achando dessas movimentações do Vasco no mercado, o que você espera pro ano de 2022 e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas agora sim, vamos lá falar logo de Vasco da Gama, iniciar o vídeo falando sobre aquilo que importa, que o torcedor vascaíno vem procurar nos vídeos, que é sobre reforços. Como já falei no início, há uma prioridade atualmente dentro da comissão técnica do Vasco da Gama e também da atual diretoria. Contratar um zagueiro. Atualmente foi confirmado que o Vasco já conta com quatro zagueiros, pelo menos, pra disputar o Campeonato Carioca. Anderson Conceição e o Luiz Cangá, dois jogadores que chegaram pra essa temporada e os jogadores que já estavam dentro do elenco. O Ulisses, zagueiro cria das categorias de base do Vasco da Gama e outro que agora está atuando pelo Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Zé Vitor, um zagueiro que joga pelo lado esquerdo do sistema defensivo. Um jogador que de fato demonstrou muita qualidade nessas três partidas que o Vasco disputou na Copinha e já foi confirmado que será utilizado pelo Zé Ricardo nesse Campeonato Carioca, pelo menos nesse início de temporada. Porém, mesmo já tendo quatro nomes, o Vasco ainda vai buscar no mercado o quinto, que vem com status pra ser titular. E esse jogador será um jogador que joga com a perna direita, pra fechar ali no lado direito do sistema defensivo. No momento tem uma prioridade dentro da comissão técnica, o zagueiro Lucas Oliveira, que fez essas últimas temporadas vestindo a camisa do Atlético Goianiense. Hoje, a gente teve mais informações sobre a situação do atleta. Ele de fato é a prioridade, é o número um da comissão técnica do Zé Ricardo. Porém, as informações que a gente teve é que o Atlético Goianiense, pelo menos agora, nesse momento, não vai liberar o jogador. O Atlético Goianiense conta apenas com o Lucas Oliveira e também o Wanderson como seus dois zagueiros definitivos, que tem contrato, de fato, com o Atlético Goianiense. Então, essa é a preocupação. Não quer liberar o zagueiro antes de trazer novas contratações para o clube goiano. Então, ainda vai haver um embrólio antes do jogador chegar ao Vasco da Gama. Inclusive, hoje, o presidente Adson Batista do Atlético Goianiense foi perguntado sobre a situação e o mesmo disse que ainda não tem nada definido. Houve uma procura, mas até agora nada avançou. Então, vamos esperar. O Vasco quer a contratação do atleta, mas mesmo querendo a contratação, o Vasco corre por fora com alguns outros nomes. Pelo menos dois ou três nomes giram aí. Pelo menos são assuntos da comissão técnica nas reuniões que acontecem, né? E já temos informações que dois deles, pelo menos um, é o Jackson, zagueiro de 31 anos, que foi um pedido do Zé Ricardo lá no período que ele esteve à frente do Fortaleza. Está atualmente livre no mercado e foi o interesse, inclusive, do Vasco no início da última temporada. O empresário João Marcos, do jogador, se posicionou dizendo para esperar a situação, mas é o interesse por parte do Vasco. E também o outro, que foi confirmado hoje na parte da tarde, o Rafael Thierry, o atleta que tem passagens por Grêmio, por esporte, fazendo, inclusive, a última temporada mexendo na camisa do clube pernambucano. Foi confirmado hoje que teve uma sondagem por parte do Vasco da Gama. Foi destaque, inclusive, do Leão do Recife nessa temporada de 2021, jogando em várias partidas da temporada, muitas delas como zagueiro titular. A Débora Trombetta confirmou essa situação na parte da tarde, garantindo que não chegou nenhuma proposta oficial ainda por parte do Vasco pelo atleta, mas garantiu que houve, sim, uma sondagem por parte da diretoria Cruz Maltino interessada na contratação dos jogadores. As palavras foram as seguintes. Não chegou nada, teve apenas uma consulta, nada além disso. Ou seja, o Vasco buscando contratações. A prioridade, além do atacante, que a gente vai falar já já, também é trazer um zagueiro para fechar de vez o sistema defensivo da equipe Vascaína. Deixa aí a sua opinião, se você tem algum nome. Quem sabe a diretoria Vascaína não está de olho aqui nos nossos comentários e para a gente também trazer nos nossos próximos conteúdos. Além da zaga, o Vasco também busca um atacante. E um nome aí que foi muito forte dentro do Vasco nesses últimos dias foi o Zé Roberto. O Zé Roberto fez essa última temporada vestindo a camisa do Atlético-Iniense. Foi, inclusive, o artilheiro do Dragão na temporada com 17 gols e tinha o interesse por parte do Vasco. Porém, hoje foi oficializada a sua contratação pelo Ceará. Será um jogador do Ceará nessa temporada de 2022. Ou seja, mais um atleta que foi o interesse do Vasco nessa temporada e as negociações acabaram melando, juntando aí a uma lista intensa que já aconteceu nesse ano de 2022. Porém, o jogador se aproxima demais e nos próximos dias poderíamos ter, inclusive, o anúncio oficial dele. É o volante Matheus Barbosa, que fez essa temporada de 2021. No primeiro semestre vestindo a camisa do Cruzeiro e pelo segundo semestre no Atlético-Iniense. O Vasco, a expectativa era que fosse finalizada essa situação ainda hoje. Faltavam apenas alguns detalhes com o Atlético-Iniense para encerrar a negociação. Ele vem para o Vasco da Gama com um contrato de dois anos sendo um jogador do Vasco. Ele tinha contrato, lembrando, com o Havaí. Vai rescindir, pelo menos até o momento. Ainda não rescindiu, mas nas próximas horas deve ter a finalização. Rescindindo com o Havaí, ele fecha em definitivo com o Vasco da Gama até o final de 2023. Inclusive, em contato com a reportagem da ESPN nessa parte da tarde de quarta-feira, o presidente Adson Batista revelou que restam apenas alguns detalhes para encerrar a negociação. Diz o seguinte, estamos avançando, faltam alguns detalhes, mas está bem próximo. Qualidade demais que o Atlético tem, meio campo que constrói jogo, e foi um pedido do próprio treinador Zé Ricardo. Então o Vasco, aos dias que passam, está fechando já o seu elenco para 2022. E se tem chegada, também tem saída. Hoje, na parte da tarde, foi confirmado oficialmente que o Bruno Gomes vai começar a realizar treinamentos separado do elenco principal. Ele irá treinar em horários alternativos e será começar nessa quinta-feira, dia 13 de janeiro. O atleta está em negociação por empréstimo para um clube que não teve o seu nome anunciado. Um clube que ainda não foi revelado de onde é, qual seria esse clube. Muitos falam sobre o Internacional, mas o seu empresário, nessa parte da tarde, se posicionou. O Marcos Bonfim disse o seguinte, eu não sei de onde saiu essa informação. Não tem nada confirmado de que ele vai para o Internacional. Não sei absolutamente nada sobre isso. O jogador está treinando na parte, sendo negociado, mas ainda não tem destino definido. Bruno Gomes tem contrato com o Vasco até julho de 2023. Um jogador que tem passagens por seleção brasileira nas categorias de base. Vinha treinando normalmente até essa última terça-feira, mas amanhã começará essa nova rotina de treinos, pois será negociado por empréstimo até o final de 2022, muito provavelmente com o clube tendo um valor fixo de compra no final do contrato de empréstimo. Um jogador que, na minha opinião, tem qualidade, mas não conseguiu render o suficiente, de fato, nessa última temporada para ter a confiança tanto do torcedor, quanto da atual comissão técnica do treinador Zé Ricardo. Seu destino, volto a repetir, ainda não sabemos, dificilmente será, de fato, o Internacional, ainda mais depois do anúncio oficial da contratação do Lisieiro, outro jogador com características muito semelhantes a do Bruno Gomes, novo, com passagem de seleção nas categorias de base, inclusive ao lado do mesmo cria das categorias de base do Vasco da Gama. Então, o seu destino deve ser o futebol internacional. Vamos esperar, aguardar e trazer as novidades para vocês. E falando também em treinamento, hoje tivemos treino no CT Moacir Barbosa com algumas novidades. Está aparecendo essa imagem aí para vocês, e no meio dela a gente já vê a presença do Luiz Cangai, equatoriano que chegou nessa madrugada no Rio de Janeiro, já chegou, foi ao CT, realizou alguns exames médicos, e foi aí já treinar em campo junto aos seus companheiros. Além do Luiz Cangai, Bruno Nazário, que ainda não foi anunciado oficialmente pelo Vasco, mas também já vem treinando junto com seus companheiros no CT Moacir Barbosa. Eles dois treinaram, mas um não. Nenê. Nenê ficou de fora dos treinamentos hoje, ele que testou positivo, ficou uma semana aí afastado, se recuperando, e devido a ter tido sintomas da doença, não treina com o elenco. Nesses próximos dias irá treinar separado, fazendo algumas atividades internamente, e além também desses, desses que, como eu falei, do Bruno Gomes, que treinou separado, se junta aí também a alguns atletas que já vêm treinando separado. Leandro Castan, Vanderlei, o zagueiro Menezes que era capitão do Sub-20 nessa última temporada, Luiz Felipe e Roger, dois jogadores que também cria das categorias de base, se apresentaram nessa quarta-feira, mas também treinam em horário separado, pois não fazem parte dos planos da diretoria Vasco e da Comissão Técnica para o ano de 2022. Então, um dia muito agitado, tanto no ICT, quanto também no mercado do Vasco da Gama, se tratando de contratações. Antes de entrar no assunto de entrevista coletiva do atacante Raniel, e Anderson Conceição, eu quero falar sobre pagamento. Hoje foi dia de pagamento na colina histórica. Jorge Salgado, é claro, em nome do Vasco da Gama, pagou o mês de novembro a seus funcionários. E além dos funcionários, boa parte também do elenco profissional recebeu os salários, mas apenas alguns jogadores que recebiam até determinado valor. A expectativa é que nos próximos dias, aqueles que recebem salários mais altos, venham também a receber ainda nessa semana. Com relação ainda ao pagamento daqueles PJs, as pessoas jurídicas que recebem como PJs dentro do Vasco, receberam salários relativos ao mês de setembro, e nos próximos dias, o mês de outubro deve ser pago. A expectativa é que os salários desses PJs sejam pagos até essa próxima sexta-feira. Com isso, a dívida do Vasco até o momento, com os funcionários, já que foi pago o mês de novembro hoje, é do 13º e das férias, e dos jogadores também, para aqueles que ainda não receberam o salário de novembro, e o 13º e também as férias. Os PJs recebem ainda, falta receber aliás o mês de outubro e o mês de novembro. Com relação a dezembro, ainda não vence, pois o Vasco tem um acordo formal para que os vencimentos ocorram no dia 20 de cada mês. Como ainda estamos no dia 15 de janeiro, o pagamento só irá vencer no mês de dezembro, no dia 20. Faltam cinco dias para entrar em atraso salarial a folha do pagamento de dezembro. E agora sim falar sobre chegada e coletiva. Hoje tivemos aí na parte da tarde no CT Moacir Barbosa, a entrevista coletiva do atacante Raniel, foi confirmada inclusive que o mês de uma receberá a camisa nove, e do zagueiro Anderson Conceição, uma coletiva aí de muita emoção, por parte principalmente do zagueiro que vestirá a camisa de número quatro. Para quem não sabe, está passando essa imagem aí para vocês, o Conceição já foi um cria da base das categorias, já foi um cria das categorias de base do Vasco da Gama. Ele esteve aí presente no Vasco nesse período, nos anos lá de 2004 a 2005. Foi companheiro do Allan Kardec, do Wilson, do Joilson, como está aparecendo, e como apareceu aliás aí nas fotos para vocês. Durante a coletiva ele falou sobre isso, se emocionou, disse sobre o período em que morou nas arquibancadas de São Januário, falou sobre a passagem que teve pelo Vasco da Gama, e deixou bem claro que o Vasco é o maior desafio da sua carreira, até por ser um torcedor vascaíno, evidenciou aí que quando realmente teve a sua oficialização com o Vasco, foi um momento de muita emoção para ele, sua família, e deu uma olhada agora nas palavras do próprio Anderson Conceição, durante a entrevista coletiva, falando dessa emoção que o mesmo está tendo, de vestir a camisa do gigante da colina. Então, fala daí, Anderson Conceição. Sou do extremo sul da Bahia, e minha mãe, ela teve que trabalhar em três lugares para conseguir uma passagem de ida para mim. E quando eu cheguei aqui, cheguei... e foi por ela também que eu... que eu falei que eu ia sair de casa e só ia voltar quando eu virasse para o Sonoro. Com a passagem de ida, eu vim da Bahia para cá, na Lua, eu cheguei, e... e graças a Deus, eu passei no teste do Vasco e liguei para ela, amanhã eu não vou voltar mais. Passei no teste do Vasco, vou ficar alojado aqui. E... isso me marcou muito na época, porque... eu sou daquela geração de guerreiros, sabe? que não desiste, que persevera. Muitos jogadores na minha época, que também passaram por aqui, me mandaram mensagem. Irmão, você voltou para casa. Joga por nós também. Joga por nós, porque a gente não conseguiu jogar no profissional do Vasco, e você está tendo essa oportunidade. Então, com essa camisa, isso me dá força, eu sou um cara muito... trabalhador, cara. E eu estou chegando aqui, não é para... para passear no Rio de Janeiro, não. Eu estou chegando aqui para vencer com essa camisa do Vasco. E os meus companheiros também. E além do Anderson Conceição, também foi dia do atacante Raniel vestir a camisa do Vasco da Gama e ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco para 2022. Ele, durante a coletiva, falou sobre muitos assuntos, principalmente sobre a lesão que teve e deixou ele fora, afastado dos gramados, durante o ano de 2020, e tendo poucas oportunidades no Santo em 2021, e também sobre a falta de confiança por parte da torcida vascaína. Deixou bem claro, já está 100% recuperado, não tem mais lesão, e já está à disposição do técnico Zé Ricardo para utilizar nessas próximas partidas. Então, é claro também, sem muita enrolação, deem uma olhada nas palavras do Raniel, o novo reforço do Vasco, atualmente o único centroavante que o Vasco tem no seu elenco para 2022. Está confiante? Fala daí, Raniel, dê as suas palavras para a torcida vascaína. Isso é muito relevante, né, cara? A gente sabe que vida de atacante tem altos e baixos, né? E por mais que eu não tenha muitos gols, mas eu sempre fui um atacante de toda hora estar participando ali de jogadas de gols. Por uma coisa ou outra, não conseguia, a bola não entrava, enfim, mas o torcedor vascaína pode ficar tranquilo, que eu venho muito focado, venho determinado para mostrar dentro de campo para que eu vim. E se tudo andar bem, se Deus permitir, vai ser um ano de vitória tanto para mim quanto para o Vasco, que vai sair vários gols. Sei do tamanho da responsabilidade, como eu falei, e, cara, estou totalmente recuperado. Estou bem fisicamente, treinei minhas férias todas, só nos domingos que eu não treinei. Então, pode ter certeza que eu estou totalmente recuperado, totalmente bem fisicamente, se precisar, o professor Zé Ricardo, em qualquer momento que ele precisar, eu estarei pronto. Então, ansiedade é a mil, né? A gente sabe, tem uma parte que, pô, bem que ficou assim com a minha contratação, teve uns que até me elogiaram, me deram as boas-vindas lá no meu Instagram, mas isso aí é normal. A gente sabe que é normal vir desconfiança, o torcedor do Vasco ainda está um pouco ferido pelo ano passado e estou doido para jogar, estou doido para entrar no São Genuário, dar a vida, junto com o nosso torcedor, que eu já soube aqui que se a gente der a vida, o torcedor vai junto, mesmo abraça e vai junto. Então, estou doido para isso acontecer e espero que seja em breve. Então foi isso, rapaziada, deixe aí também a sua opinião sobre o que você acha da chegada do Raniel, será que vai dar certo? Será que não vai dar? também sobre o Anderson Conceição, se você acredita aí no potencial do zagueiro sendo o titular do Vasco nessa temporada de 2022, deixe aqui embaixo seu comentário e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Esse foi o vídeo, como eu falei, um vídeo um pouco mais longo com muitas informações, novidades que aconteceram nessa quarta-feira super agitada na colina histórica. um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas amanhã, 11 horas, voltem, que a gente vai voltar ao nosso horário normal aqui no canal do Gigante. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e agora sim, saudações vascaínas. Tchau.